Música Sejam bem-vindos a mais um novo canal e dessa vez aqui direto do Parque Nacional Cotopaxi Então logo aqui atrás de mim está o gigante Cotopaxi A gente está aqui numa data agora que o Cotopaxi está fechado justamente por uma atividade recente que ele teve Então se permite visitar outras áreas aqui no parque e a gente vai fazer isso A gente vai visitar hoje o vulcão Ruminaui Então o pessoal está aqui já, fala galera! Salve! O pessoal está aqui se arrumando para a gente começar a nossa caminhada aí previsto entre 6 e 8 horas de trekking Então vai ser um dia bem gostoso, um dia que está bem bonito e também vai ser bem puxado Porque é uma caminhada que tem até parte de escalada Mas vocês vão ver aí agora tudo que esse lugar aqui tem para oferecer Vamos lá! Música Depois de uma hora aproximadamente, nossa primeira pausa aqui, o pessoal chegando Josi, conta aí, como é que foi até agora? É mágico! Não, fala a verdade! É cansativo, subida, né? Então cansa bastante, mas vai devagarzinho que você vai conseguir E aí, Campanho? É isso, beba muita água E esse pauzinho aí ajuda mesmo? Ajuda, dá um apoio legal, equilíbrio, muito bom Boa! Fabiano, como você está? Tudo bem! Tudo bem, chicos! E galera, aproximadamente duas horas já de caminhada A gente chegou em um pico aqui, vou fazer um 360 Pra vocês terem uma ideia de onde a gente está Nosso ponto objetivo é lá O cotopaxi já não dá mais pra ver Ele está aqui atrás, que encheu de nuvem Recomendado sempre é fazer as atividades bem cedo Por quê? Porque a partir da tarde vai começando a encher de nuvens Tem chance de chover, do tempo ficar feio Mas a gente já está num lugar bem legal Giro 360 agora pra vocês Galera, 4566 metros de altitude Nossa última parada Antes de chegar ao cume Olha a altura que a gente está já E a quarta parada Eu mirei pra lá a câmera Agora vocês vão ter que fazer E essa aqui é a quarta parada que a gente teve Acho que é a quinta, talvez E está chegando A gente volta já já Com o cume pra vocês verem como que é E é isso, né? Isso aí Como é que está indo? Porra, está suave, hein? Suave? Porra! Está bom, dá não Suave? Suave! Suave ou suado? Suave Está suave? Porra, é demais, velho Está suave? Como uma caminhada no quintal Eu faço, é o nível assim De sair de casa Pra pegar Pão na padaria Isso Entendi E aí? Estou passeando no shopping Passeiozinho no quarto E aqui? O que eu estou fazendo aqui, mano? Compre! 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 Chegamos, galera Missão cumprida Que delícia! E aí? Sensação foda Foda demais Sensação! E agora, para presentear esse momento do cume, neve aqui, gente Nevei! E pô, nevando E quem saírava? É isso! Vamos nessa Vamos descer agora, né? Compre! Foi minha primeira vez Parabéns! Uhul! Mas estava quieta Tomava, tomava nem agora Foi loucumbre, Josi Ah, muito obrigada Muito obrigada Aê, gafanhotagem Obrigado Cara É algo indescritível Só quem está aqui Para saber Essa experiência incrível Que o Junior A Cia Trip Proporcionou a essa galera Para quem acha que precisa de experiência Eu, o menino lá de São Carlos No interior de São Paulo Nunca fiz nada parecido com isso E estou fazendo cume Estou bem Mas tem cardio Tem treino Você tem treino E tem cardio Tem treino Dieta Mas, meu É incrível Obrigado Show! E aí, como é que foi a experiência? Estou olhando aqui do horizonte Onde a gente chegou Olha lá, do outro lado, gente Olha isso A gente vai A gente se sente uma formiguinha aqui Chegou ali na parte das pedras Que é a última puxada mesmo Pensei muito em desistir Mas, fiquei trabalhando ali comigo mesmo Um passinho de cada vez Na respiração E subimos Subimos Já tem o meu nome ali É aí, boa! Uhul! E esse foi o Ruminal e 4.680 metros de altitude Se você curtiu, deixa seu like nesse vídeo Se você quiser fazer uma experiência como essa Já sabe Se a trip tem um QR Code aqui na tela É só você chamar a gente A gente vai te falar Quais são as próximas datas de expedição Que a gente tem pra cá Sai da sua zona de conforto Vem se conhecer Vem viver novas experiências Superar seus limites Conta com a gente, tá bom? Fechou? Valeu, até o próximo vídeo Tem mais vídeo aqui no canal Sobre Equador, hein? Tem Cotopaxi Vai ter mais vídeos Chimborazo Então, não perde Que tem muita coisa legal A gente se vê no próximo vídeo Ruminal e 4.680 Missão Zonkina! Uhul! Parabéns!